Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quero estar mostrando aqui uma pronta entrega que virou encomenda. Eu estava fazendo esse parzinho de tapete e a cliente mandou mensagem perguntando se eu tinha jogo de banheiro pronto. Aí eu falei que não, aí eu falei que eu estava fazendo um parzinho amarelo, que se ela gostasse eu acrescentaria a tampa do vaso e aí formaria um jogo de banheiro. Aí ela pediu para mim mandar foto, mandei e ela falou que tudo bem que eu podia fazer. Então, eu já terminei de fazer o parzinho, ainda não arrematei, e aí eu fiz aqui a base da tampinha do vaso. Aí eu tenho esse tanto de amarelo, tem bastante, e aí eu fiquei, quando eu estava fazendo aqui, eu só fiquei na dúvida se esse iria dar. Mas eu creio que dá, eu creio que dá porque é só uma volta aqui e o bico, e a tampa, né, ela é menor, eu creio que, ó, eu creio que vai dar sim. Então, agora eu vou estar fazendo aqui a tampinha e depois eu volto para mostrar para vocês o jogo completo. Jogo de banheiro finalizado, e olha que lindo, gente, que ficou todo no amarelo, ficou maravilhoso. Eu já pesei, está pesando 951 gramas, então é um jogo bem econômico porque ficou menos de 1 quilo. E aí eu usei esse aqui, ó, que é o amarelo ouro. Eu comprei esse amarelo no supermercado, não é uma marca conhecida e não me lembro o nome da marca. Eu até estava com medo de não dar, mas deu e ainda sobrou essa bolinha. Usei também o amarelo canário, esse amarelo aqui, ele é da Barbante Pires. Aqui, ó, eu usei o abacaxi da Barroco, aqui é o verde esmeralda também da Barbante Pires, é um verde liso. E aqui é o cru, olha que lindo que ficou, gente. Coloquei uma perolinha mostarda aqui no meio, é uma perolinha número 6. O meu tapete, ele está medindo 69 por 45. E a tampinha do vaso, eu fiz essa redinha simples, ó, coloquei perolinha aqui. A tampinha do vaso, ela está medindo 58 por 43. Eu fiz a tampa com uma carreira a menos do que o tapete. E aí ficou assim, ó. Então, meu joguinho ficou lindinho, né, gente? Eu só esqueci de uma coisa, da etiqueta. Eu vou colocar a etiqueta porque esse jogo aqui a cliente já está esperando. Então, só falta eu pôr a etiqueta que eu tinha esquecido. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aqui um comentário bem bacana. Se você puder raipar o meu vídeo também, eu agradeço. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Assim, vocês vão estar ajudando aqui no crescimento do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.